Fala galera da eletrica, tudo bem com vocês? Cleiton Araújo aqui mais uma vez, estamos aqui com as novas atualizações do sistema. E tá aí pessoal, o wattimetrozinho agora DC, instalado aqui no painel. Vocês vêem como que é a diferença do wattimetro DC para o AC. O AC, ele tá mostrando aqui, o consumo de 162 watts, aproximado, 158 a 160 watts. Vê quanto tá consumindo aqui não, ele tá aqui ó, 175 pessoal. Porque aqui ele tá contabilizando também o consumo do inversor, certo? Então tá somando a mais. Então a gente sabe que tá sendo treinado da nossa energia fotovoltaica, 175 watts, tá? Então isso aqui fica no geral. E aquela, uma dúvida assim que as pessoas sempre tem, né? A respeito do consumo. Vamos lá. 158 watts, 160 watts, 0.85 amperes, menos de 1 ampere, né? Aí a pessoa fica naquela, ah, eu tenho tantos amperes em bateria. Se eu tô consumindo menos de 1 ampere, então vou ter 200 e tantas horas de uso, né pessoal? Você vê que é completamente diferente, eu vou mostrar pra vocês agora. Tá aqui, eu mostro aqui 240 volts, tá pessoal? Aqui do inversor. Isso é por causa de um ajustezinho que tem lá do, do trimpotezinho lá do inversor. É, eu acho que tá perdendo a referência. A gente quando ajusta ele, ele diminui a tensão, depois volta de novo, futuramente até que tá substituindo ele, tá? Mas daqui a pouco eu vou até ajustar mais a tensão, baixar mais um pouco. Mas é isso aí, mas vamos lá. Voltando aqui ao assunto. É, 870 miliamperes, né? Até que consumo. Vamos ver quanto tá consumindo em amperes em AC. Olha aqui, pessoal. 12.9, 13, 13.1, tá vendo? Amperes, pessoal. Então vê a diferença de 860 miliamperes pra 13 amperes em DC. É uma diferença gigantesca, né? Então é daqui que a gente se baseia no consumo de quanto tempo tem a autonomia do nosso sistema, tá? Então a gente não, não puxa contando, contabilizando dessa parte aqui, e sim daqui. A gente precisa saber quanto vai drenar lá das nossas baterias, certo? E vamos lá pra outra diferençazinha que a gente tem aqui. Estamos aqui com o nosso segundo equipamento aqui, nosso segundo fang, né? Vocês viram aqui que ele tá mandando ali 18 watts. Esse daqui tá mandando 217. Isso porque a bateria já tá em módulo aqui, a flutuação, né? Então tá só mantendo aquilo aí, que é tanto as cargas, né? Quanto a gente tem lá na casa lá, quanto o que a gente tá utilizando. Aqui eu mostro aqui pra vocês, ó. Flute, tá vendo? Flutuação. Vou mostrar aqui no outro aqui também. Flutuação, tá vendo, pessoal? Então ele manda só aquela quantidade pra deixar a bateria sempre 13.8, certo? Ah, tá mandando, nesse aqui tá mandando 1.2 amperes. Ah, bateria 13.8, tá vendo? É 17 watts. Nesse daqui, mandando 15 amperes. Bateria 13.8. Mandando 213 watts. Que a gente vê que aquela quantidade que tem do consumo que a gente tá tendo aqui, certo? Que estamos com consumo aí de 179 watts. Então ele tá mantendo esse consumo e mantendo a bateria lá em flutuação. Beleza? A bateria é desencarregada. Pra quem tem dúvida ainda do nosso sistema aqui, temos duas baterias. Uma de 220 amperes e uma de 150 amperes, tá? Aqui foi instalado aqui o nosso chute. Colocamos cabos mais grossos, tá? Lá pro nosso wattímetro. Por causa da distância, tá, pessoal? Esse camaradinha aqui, quanto mais próximo ele for lá das suas baterias, mais preciso ele é, tá? Ele vai dar uma precisão maior. Só que como eu não posso deixar ele lá embaixo, né? No ponto que eu preciso deixar ele aqui no painel. Aí o que a gente faz? Pra gente compensar essa pequena perca, vamos dizer assim, que não... Você vê, nem tem isso. Porque, ó, 13.7. Na nossa automação aqui, 13.7. Só no fone aqui, que provavelmente tá 13.8, tá vendo? Mas é porque tá alguns milésimos aí de volts. Aí tá essa diferençazinha. Mas então a gente vê que é uma diferençazinha muito mínima, né? Muito pequena mesmo. Então, pronto. Aí, beleza. Filé. Então a gente agora consegue ver daqui de cima, né? Todo o nosso consumo. A gente faz o comparativo dos dois, certo? E aqui a gente vê a barrinha aqui de nível de tensão. A gente consegue ver aqui quanto que tem mais ou menos de carga da nossa bateria, certo? Esse 585 amperes aqui já foi o que eu drenei já de quando eu instalei o sistema. Já tem uns três dias. É de quando a gente instalou aqui o wattímetro. E o que ele vem consumindo ali das baterias. Então já consumiu 587 amperes. Já foi consumido também dela 7.57 kilowatts. Então isso aqui já foi já de economia em três dias. Olha aí, pessoal. Que bacana, né? Muito legal mesmo. Aqui o orímetro aqui eu precisei resetar ele, né? Tá com um pouquinho de horas a mais. Mas até pra gente começar já a partir de hoje aqui fazer uma nova cronometração. Beleza? E é isso aí, pessoal. Então, consumo aí, atenção, consumo da bateria, né? Quanto tá sendo consumido nesse exato instante. Quanto tá sendo drenado também nesse exato instante. 175, 177 watts. Como o acúmulo total de watts que foi acumulado desde a instalação. O tanto de amperes também que já foi consumido, né? Aqui a resistência ômica do sistema, quanto que tá de resistência. Como tá sendo pouco consumo, o outro tá aqui até zerado. Então, se ele aumentar mais um pouco a resistência, ele vai comer o nome da bateria cair. Ele vai subir esse outro aqui de mili-ohms. Ele vai subir. Beleza, pessoal? É isso aí. Muito bom. Pra quem tem dúvida de como que é a instalação. Teve aí um inscrito aí do canal até que perguntou. Vamos abrir aqui o quadro aqui. Vou pensar até pra quem tem curiosidade. Pra ver como que é por dentro, né? Nosso sisteminha aí, ó. Tem outros vídeos aí que a gente já falou a respeito dele como que é. Vamos lá. Ele tá aqui instalado aqui embaixo aqui. Certo? Abaixo do nosso vatímetro AC. Então, ele tá aqui, ó. Infelizmente, ele vai ter que montar a cabeça, né, pessoal? Não vai ter como virar aqui a câmera. Isso vai ficar ruim pra vocês verem, tá? Mas, vamos lá. Uma das dúvidas que, às vezes, o pessoal não fala, né? Nesses primeiros bornes que, no caso, você vai estar virado de cima. Os dois primeiros de cima. Esses dois aqui são da referência. Da bateria, tá, pessoal? Então, se você só conectar esses daqui como tá o símbolo aqui da bateria. Positivo e negativo. Lá na bateria, ele vai acender o display. Porém, ele não vai te dar referência daquela barrinha, tá? Que vocês vão ver lá da tensão pra vocês fazerem o acompanhamento. Então, o que é que a gente faz? Tem esse negativo e esse positivo aqui. A gente faz um jumper. No meu caso, aqui eu emendei no fiozinho aqui. Vocês não vão conseguir ver, mas ele tá aqui por trás aqui. Tá emendadozinho. Então, sai aqui um positivo daqui da bateria, certo? Daqui que tá vindo aqui do bordo da bateria. E outro positivo daqui também aqui da referência. Os dois são interligados. E ele vai lá pra bateria. Beleza? Até aí. Mesma coisa aqui do nosso negativo, tá? Então, tem o negativo que sai desse ponto. E o negativo também daqui da referência. E os dois vão lá pro negativo da bateria, certo? O amarelozinho aqui, como eu venho dizendo, vai lá pro chunte. Já na parte do que vai ele lá pra carga, tá? No sentido da carga. Não pode inverter esses dois. Senão, ele vai dar um sinal lá negativo. Às vezes, nem registra. Então, tem que tá na mesma posição, tá? O azul do que sai da bateria pra passar pra carga. Então, vem nesse bornezinho aqui, um pequenininho. E o amarelo fica já no outro que já vem próximo do que tá conectado já o da carga. Certo? Aqui no nosso caso, do inversor. Pra quem quer utilizar, tipo, no painel, né? Eu vou fazer a ligação no painel. Esse camaradinho aqui, ele simplesmente vai se ligar lá pra bateria. Certo? E aqui a gente faz toda a instalação da mesma forma. Beleza, pessoal? É isso aí. Só pra quem quiser ver aí quando tá injetando lá pros painéis também. Pra quem não tem o controlador de carga. Não tem a opção vatímetro, né? Dá pra fazer a instalação dessa forma também. Pra você saber quanto tá sendo injetado lá pra sua bateria. Beleza, pessoal? A diferença é só que em vez da carga aqui ser um inversor. Aqui a carga aqui seria na bateria. Certo? Eu estaria injetando pra lá. E é isso aí, pessoal. O vatímetrozinho aqui instalado. Funcionando perfeitamente. Muito bom mesmo. É isso aí. Equipamento lá. Adquirido lá na loja de Israel Solar. Certo? Pra quem quiser tá adquirindo esse vatímetro. Você pode tá entrando na loja virtual dele lá. Você pode colocar aí no Google aí. É... Loja Israel Solar. Que vai aparecer. Na lojinha dele. Você clica lá no link. E você vai ver diversos equipamentos. Pra aplicação de energia solar. Fotovoltaica. E também energia eólica. Tá? Então é isso aí. Tem diversos equipamentos por lá. Mais uma vez aqui agradecendo. Com o nosso amigo Luiz. Lá da Suíça. Né? Que pode-se dizer que ele nos presenteou aqui. Com esse belo equipamento. Lá que foi... Foi lá da Rifa. Lá da... Também lá da loja de Israel Solar. A gente conseguiu esse equipamento lá. Certo? Ele tem a venda desse equipamento também. E é isso aí. Luiz. Mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo. Né? Se não fosse por você. Isso aqui não seria possível. Certo? E é isso aí, pessoal. Quem gosta também aí... Quem quer participar também das Rifas lá do Israel. Tem lá o grupo lá do... Do WhatsApp. Se alguém quiser também participar. Você deixa aí seu contato aí nos comentários. Que a gente ingressa você lá no... No grupo. Beleza? Lá através lá do grupo lá. Que a gente faz... Que é feito lá. É... Aquisição dos nomes. É fazer a participação da Rifa. Beleza, pessoal? Muito bom. É isso aí. Amigo Luiz. Mais uma vez, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigadão mesmo, cara. Nossa, não tenho nem palavras. Show de bola. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos gerar. Vamos aí aproveitar aí o... Nossa geração, né? Ah! E um detalhezinho finalzinho aqui, pessoal. Só pra complementar. É... Vocês viram que a gente tem aqui um... Um Make Sky Blue. Tá mandando ali... Dois amperes. Tá numa placazinha de cinquenta watts. É... Os painéis que estão nesse fang aqui... Antes ficavam nele. Certo? E o que acontecia... Quando o sistema aqui tava em... Em operação... Tava na... É... Quando a bateria entrava muito assim... Em flutuação. Ou já tava próximo de flutuação. O fang aqui com os painéis de duzentos e sessenta... Ficava trabalhando. E o Make Sky Blue ficava zerado. Ele não mandava nada. Não injetava nada. Aqui você vê que mesmo em flutuação... Aqui o fang aqui... O que tem mais potência, né? Tá trabalhando mais, lógico. E o de menos potência tá mandando um pouquinho de carga ali, ó. Mas não tá parado não. Tá em trabalho, né? E o Make Sky Blue também tá em trabalho. Sei que milagre ele tá trabalhando com os dois fang aqui. Mas tá trabalhando, né? Tá? Fazer esse teste aí também pra... Pra acompanhar. E a gente vê que o negócio... Agora começou a fluir legal, né? Então, é aquele detalhe, pessoal. Pra quem usa controladores de mesma potência, de mesmo fabricante... O bom é legal é isso. Que eles trabalham em conjunto. Beleza, pessoal? É melhor do que tá trabalhando com equipamentos de marcas diferentes. Beleza? Isso aí foi só mais uma dicasinha aí. Pra quem tinha dúvida. Tá joia, pessoal? É isso aí. Quem gostou, se inscreve aí no canal. Beleza? Deixa o seu like, compartilha. Ajuda aí o canal aí a crescer. Beleza? É isso aí. Cleitar hoje aí mais uma vez. Precisou do nosso apoio, pessoal? Pode contar comigo. Tamo junto, galera. E vamos gerar.